Agora a Paula Fernandes disputa o título de Pernocas mais bonita do Brasil. E você é de casa, acha mesmo? Paula Fernandes está disputando o título das Pernas mais bonitas do Brasil. E não é por menos. Durante um show em São Paulo, a cantora deixou suas Pernocas à mostra e fez a alegria do público presente. Que Paula tem um corpo violão, todo mundo sabe. Mas a cantora aparece com um macacão vermelho bem curtinho que deixou o público sem saber onde olhar. Além da simpatia e humildade, esse deve ter sido um dos motivos do cantor Juanes ter se apaixonado por Paulinha. Durante a participação dos dois no Altas Horas, o cantor não conseguiu se controlar e soltou. Estou apaixonado por você. Sem graça, Paula Fernandes nem conseguia cantar sua música. Será que dali pode nascer uma nova paixão? Afinal, ninguém está fazendo o coração da cantora bater acelerado. No Brasil inteiro faz o meu coração bater mais forte. Nenhum namorado, nenhuma paquera, nada? Não, por enquanto não. Mas quando chegar, com certeza eu adoro. Hoje em dia, Paula Fernandes é um estouro. Agora a cantora conseguiu moldar seu novo show do jeitinho que ela queria. Eu queria algo teatral, né? Eu acho que show tem que ser espetáculo. Nós temos elementos e coisas que remetem à minha origem. Eu tenho uma pedra, eu tenho uma lua, eu tenho peixes no palco. Então, assim, é muito importante que esse cenário fosse ligado à natureza, principalmente, porque eu sou muito ligada à natureza. E eu acho que consegui atingir o meu objetivo. Com tantos shows, Paula Fernandes acaba morando um pouquinho em cada lugar desse Brasil. É com muito prazer, sou uma cidadã do Brasil. Eu acho que estou tendo uma oportunidade maravilhosa de poder mostrar o meu trabalho, de ser reconhecida da forma que eu fui e estou sendo reconhecida. Eu acho que tem um longo caminho pela frente ainda. Muitas cidades para visitar e poder levar a minha música. E ser representante do Brasil é uma honra, né?